Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu estou aqui pra gente falar de uns projetos legais para se fazer com inteligência artificial. Esse primeiro projeto aí, projeto da Kombi, foi uma ideia do meu amigo Jota. E aí já, a ideia aqui é que a Kombi, quando chega o computador, conseguiu a minha placa, e aí se a pessoa está cadastrada lá no condomínio do Garu, a cancela abre e deixa ela entrar. Se não tiver, aí não pode passar. Coisa simples. E esse aqui? Isso aqui foi a ideia de um inscrito nosso, o Henrique, falou Ah, será que dá pra você fazer um projeto em que a inteligência artificial com OpenCV consegue enxergar a posição do seu braço, e aí o robô imita a posição do seu braço? Achei a ideia legal, obrigado Henrique. E o jeito como eu pensei ela aqui foi assim, fiz esse meu primeiro clone, e aí usei o pouzenete ali pra gente estimar onde está o meu braço, daqui a pouco eu falo mais isso. Nesse projeto aqui, com a minha torrezinha da morte, opa, a torrezinha laser, vou mostrar primeiro aqui, vou deixar o som com vocês, pra vocês escutarem, e daqui a pouco eu conecto. Jetson! Onde estão meus capacitores? Ih, fones de um vídeo. Muito obrigado, Jetson! Então, nesse projeto aí, a ideia aqui é assim, seria usar essa torrezinha, na verdade numa ideia inicial eu pensei, uma projeção, um projetor mostrando uma imagem aí de onde estão os objetos, é, pensei em usar isso pra me ajudar a me organizar, né? Sou um cara meio bagunceiro, então eu pensei, ah, se eu conseguir cadastrar no computador onde está cada coisa, poderia usar a inteligência artificial, pra falar com a Jetsonando, por exemplo, ah, onde está tal coisa? E ela me mostrar, como estava aí no vídeo, né? Outra coisa que eu sempre quis fazer, e aí eu vou pular essa aqui pra gente falar disso primeiro, uma coisa que eu sempre quis fazer desde que eu comprei o Telo, foi isso aí que eu estou mostrando agora. O Telo, ele tem essa camerazinha, e ele envia a imagem dele por Wi-Fi, né? Então, assim, ele, dentro dele, ele não tem um processador, assim, né? Acho. Assim, uma coisa que a gente consiga programar, mas a gente, mas ele tem uma API, né? Uma interface de programação. Então, eu poderia fazer ele enviar as imagens pra outro computador, ou pra própria Jetson, e aí nesse outro computador, ou na Jetson, a gente fazer coisas como isso daí que eu estou simulando, né? Um... Eu mostrar um objeto pra ele, e aí, assim, ele manda a imagem pro outro computador, o computador processa a imagem, e retorna pra ele um comando, pra ele agir, de acordo com o que está sendo visto. Então, essa é uma ideia aí, que eu tinha aí, de quando eu comprei o Telo, e que aí, quem sabe agora ela sai do papel, né? E, por último, coloquei nessa minha coletânea aqui, um pouco desse negócio do malabarismo, né? Isso aqui é uma coisa já antiga, né? De 2016, em que eu estou fazendo malabarismo, né? Então, cada vez que passa a bola vermelha, a bola vermelha passa por um limiar, né? Que é essa linha verde. Cada vez que a bola passa ali, ele conta. Né? Isso eu explico mais nesse vídeo aí da Python Brasil. É... Essa palestra que eu dei lá em 2016. E aí, uma coisa que eu explico lá, e que aí é onde eu acho que entra essa coisa da inteligência artificial, é que, pra fazer essa detecção do objeto, a hora que ele passa e tal, na época eu usei um algoritmo que era muito dependente desse ajuste fino das cores que eu estou usando. Então, eu tinha que colocar um filtro, assim, bem específico, assim, né? Quanto de azul e tal, pra câmera, pro computador conseguir entender onde estava a bola. Talvez hoje isso seja bobagem, assim. Talvez hoje, é... Tem algoritmos muito melhores aí, pra detectar objeto, né? E aí, a gente já até explorou alguns, e no próximo vídeo vocês vão ver mais alguns. Mas... Uma forma que poderia, assim, talvez um jeito mais simples, ainda assim, de começar a usar inteligência artificial nesse mesmo código aí que eu já tinha, é colocar a máquina pra aprender os parâmetros de quais as cores, qual o ajuste que eu precisaria pra encontrar a bola com mais frequência. Então, eu deixaria essas variáveis pro computador ir testando, e ele mesmo poderia aprender, vendo assim, né? Quantas vezes eu perdi a bola, né? Ou quantas vezes eu detectei coisas que não eram a bola na hora que ela estava voando. Então, de repente, é um uso aí, pro machine learning, que... Então, tem tempo que eu tô pensando, e ainda não fiz. E falando em ainda não fiz, né? Uma coisa pra deixar claro. Nada disso aqui tá pronta, tá, gente? Isso aí tudo são simulações que eu fui fazendo, assim, fui tendo a ideia e tentando materializar num vídeo pra mostrar pra vocês, né? Então, nesse vídeo aí da Kombi, não tem nada detectando as placas, nem lendo isso aqui, nada disso é real, né? Assim, eu fiz lá o... O videozinho, né? Assim, você vê que a GoPro que tá filmando a placa e tal. Então, assim, não tem nada de coisa já implementada disso aí, não, tá? Assim, é só uma simulação que eu fiz. Usei a festa do Garu aí, esse projetinho que uma hora vou mostrar pra vocês. Nesse caso aqui tem alguma coisa sim, não tá? Assim, claro que eu fiz o robozinho, o que eu não fiz foi conectar uma coisa na outra. Mas essa detecção de gestos aqui eu não desenhei na mão, não. Isso aqui é o PoseNet. PoseNet é uma biblioteca? Ou é um modelo? PoseNet é um modelo aí de Machine Learning que estima sua pose. E isso aqui eu peguei numa demo... Você pode ir no browser, né? Você pega aqui na descrição onde é o endereço disso aqui. Você clica lá, dá acesso à sua webcam, ele já detecta onde você tá. Então, muito legal. Dá pra fazer, assim, você já de cara já vê isso daí. E aí tem uns videozinhos já em que tem pessoas usando já essas posições. Eu pensei que... Imagino que vai ser... Não vai ser tão difícil assim não, tá? Porque você tem esse ponto e... Você tem o ponto de onde está a minha mão. E onde está o braço, né? Como eu só tenho uma articulação aqui no meu robôzinho. Então, se o botão tiver... Se a mão estiver mais alta, eu inclino mais, né? Posso até calcular seno e cosseno, sei lá, pra achar o ângulo certinho e colocar o braço. Mas não me parece muito difícil não. Eu usaria a firmata pra programar o Arduino, pra controlar e tal. Acho que dá pra fazer. Se vocês quiserem muito, comentem aí embaixo aí. Qual é o projeto mais legal aí que vocês acham que seria mais interessante de assistir. Que aí a gente começa por ele, assim. Eu quero fazer pelo menos alguns deles. Esse aí, então, vai dar um pouco mais de trabalho. Então, talvez a gente demore um pouco mais pra fazer. Mas tem uma biblioteca em Go. E aí é um bom pretexto pra gente aprender a linguagem Go. Que tem uma biblioteca GoBot. Que tem já a interface com o Telo pra gente pegar a câmera dele e tal. E tem OpenCV pra Go também. Então, acho que seria interessante brincar um pouquinho com o Go e o Telo junto. Esse da minha torre de laser é um projeto que eu quero tocar. Eu acho que vai ser bem interessante. Existem várias bibliotecas aí de detecção, de interpretação de texto, né? Assim, de transcrição de texto. Inclusive, tem um bot no Telegram, o Transcriber Bot. Que recentemente virou... O código dele foi aberto. Que seria legal. Tem um projeto bacana da Mozilla com detecção de palavras, né? Assim, pra entender o texto. E acho que vai ser interessante, assim. Acho que tem coisas legais aí pra serem feitas com isso. E aí é o ponto que me interessa mais, né? Nessa brincadeira seria isso. Seria ensinar um robô com minha própria voz. E escutar e usar isso daí. Sem usar coisas prontas do Google e tal. Que eu acho que o Google tem um modelo pronto. Mas eu acho que seria mais interessante a gente usar um modelo mais aberto, né? Mais open source como esse que a Mozilla tá criando. Então acho que eu iria por aí. E no negócio de malabarismo é uma coisa que eu tô sempre aí brincando e tal. Acho que poderia ser interessante tocar. Mas não tô com pressa também, né? Assim, eu acho que dá pra fazer essa coisa mais simples, né? De botar os parâmetros e ver. Mas tá aí no caminho do aprendizado. Então comentem aí o que é que vocês querem ver mais. Pra onde vocês acham que eu devo ir primeiro. Que a gente vai continuar. Tô com o vídeo quase pronto já da Jetson Nano. Falando um pouco mais de como é que a gente mexe nas demos que vem com ele. Pra gente ajustar, pra colocar nosso próprio vídeo lá. Que é uma coisa que as pessoas ficaram curiosas. E vamos lá. Vamos lá que a gente tem bastante coisa pra fazer. Legal? Obrigado então por assistir. Valeu. Tchau.